Olá a todos vocês que estão sintonizados nesse momento no programa Radar. Hoje eu quero trazer a vocês um assunto muito interessante e que diz respeito com a saúde de todos, diz respeito com uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Estou aqui no restaurante Sil da Terra e aqui ao meu lado está uma pessoa muito especial que é o Ângelo que está se tornando uma pessoa como exemplo, digamos assim, né? Exemplo de boa alimentação em Franca, tudo bem Ângelo? Tudo bem Marco, graças a Deus, tudo legal. Queria agradecer a oportunidade de estar no Radar e agradecer o público que está assistindo também. Ótimo, é o seguinte, nós vamos apresentar a vocês um prato diferente, ok? Então a cada gravação aqui no restaurante Sil da Terra, o Ângelo vai explicar passo a passo de que maneira que esse prato é desenvolvido. Ângelo, qual será o prato dessa semana, o primeiro? Essa será a picanha, picanha maturada. É um prato que vende bastante aqui no restaurante devido a qualidade da carne que eu trabalho e os demais produtos também que são de ótima qualidade. Ótimo, então vocês em casa, por favor, se liga no preparo da picanha maturada do restaurante Sil da Terra. Bom, vejam só que maravilha, nesse momento nós estamos aqui na cozinha do restaurante Sil da Terra e estamos com uma picanha maturada de excelente qualidade, é uma picanha da Friboi e olha só, nós pesamos ela antes dela ser fatiada, como o Ângelo está procedendo nesse momento e ela pesa exatamente um quilo e duzentas gramas crua. Então vejam só a habilidade que o Ângelo tem já, porque na verdade esse prato é um prato que é um dos carro-chefes aqui do restaurante Sil da Terra. Bom, maravilha, agora nós entramos naquele processo do tempero e vocês sabem que cada restaurante da cidade possui um segredo próprio em relação ao tempero e é claro que o Ângelo ele não vai revelar aqui qual que é o segredo do tempero dele porque é um segredo guardado a sete chaves. Você sabe apenas o seguinte, que fica uma delícia, fica muito saboroso e com um detalhe muito especial, cuidadosamente ele tempera cada fatia dessa picanha e essa picanha é muito especial porque ela teve 100% de aproveitamento, não perdeu-se praticamente nenhum pedaço dela e isso diz respeito a que? A qualidade dos produtos que são selecionados, que são escolhidos pelo restaurante Sil da Terra. No caso, essa picanha é uma picanha da Friboi e é uma picanha deliciosa, muito macia. Bom, maravilha, agora nós entramos já naquele processo de colocar cada fatia dessa picanha maturada na chapa. Vejam vocês que ela está numa cor maravilhosa, uma cor convidativa. E o nosso querido amigo, o Angelo, com uma destreza maravilhosa, ele vai cuidar de cada fatia e deixá-la no ponto saborosa, tal qual você em casa está sedento para saboreá-la. Legal? Então, se liga no preparo. Bom, maravilha, nós chegamos à finalização de grelhar essa picanha. Como vocês podem ver, ela está no ponto, ela está suculenta e muito convidativa, porque essa imagem realmente, assim como tem pessoas que bebem com os olhos, nós aqui estamos comendo com os olhos, né? Veja só você a qualidade dessa picanha da Friboi. No caso, é uma picanha maturada à moda da casa, feita pelo Angelo e a sua equipe, a sua competente equipe, aqui no restaurante Sil da Terra. Veja só, ela vai dessa maneira lá para a mesa. É claro que tem ainda alguns acompanhamentos, ok? Bom, maravilha, vejam vocês aí em casa, que maravilha de cena essa. O Angelo, ele já está trazendo aqui prontinha, essa picanha maturada à moda da casa, organizada por ele e pela equipe aqui no restaurante Sil da Terra. Angelo, mas que imagem maravilhosa, na verdade, ela já abre o apetito de todos aqueles que estão assistindo em casa. É verdade, é um prato completo, né? Lá acompanha a salada, acompanha a mandioca cozida com alho e bacon, acompanha o vinagrete, a farofa, feijão tropeiro, então é um prato completo. Bom, e na verdade é um dos carros-chefes aqui do restaurante Sil da Terra. Isso, é um dos pratos que mais vende, né? E devido à qualidade, né? Como eu já havia falado antes, né? E a picanha é muito saborosa, né? É uma das carnes mais saborosas do boi, né? É verdade. Bom, nós convidamos vocês todos que estão em casa a virem conhecer o restaurante Sil da Terra. Ele está situado aqui em um local nobre na cidade de Franca, que é a Avenida Major Nicássio. Número? 1283. Bom, outro detalhe também, vocês fazem entregas delivery? Sim, é... a gente abre o restaurante às 10 da manhã e encerra à meia-noite, então pedidos para delivery a partir das às 11h até às 23h. A gente entrega qualquer tipo de prato. Bom, nós convidamos vocês que estão em casa a virem conhecer não somente esse prato tão saboroso e apreciado por todo brasileiro, mas também o cardápio completo aqui do restaurante Sil da Terra. São verdadeiras delícias da culinária brasileira e são delícias que estão a um valor acessível e, é claro, estão também bem próximos de você. Se por acaso você morar em algum bairro, você pode acessar o delivery, que é esse telefone que está aí no rodapé da sua tela. Caso contrário, o que eu aconselho, na verdade, é que você venha conhecer pessoalmente. Ângelo, é uma pessoa de uma simpatia muito grande, já mora no nosso coração aqui na cidade de Franca. Eu te agradeço, Marco, pelo espaço, né, e... e que o cliente venha conhecer, pra comprovar, né, realmente, a qualidade da comida do nosso restaurante. Ótimo. Então agora, por favor, apreciem e eu convido vocês a saborearem esse prato tão delicioso aqui em nossa companhia. Tchau. 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 Baby, you're such a child